A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, Tio Patinhas, fala aqui. Vixe, já percebi que eles falam pra caramba. Hum, acho que vou escolher qualquer opção daqui pra frente. Acho que não faz diferença pra história principal, faz? Acho que não. Não sei lá. Nossa, eu tomei um susto com aquele esquilo outra vez. Achei que era o rato, era o Remy, era o Jerry, era o Pikachu. Ah, né. Ah? caramba ele fala muito cara fala muito fala muito fala muito ah tá agora tem um mapa tá essa aqui são as missões tá legal eu posso escolher qualquer uma deixa eu pegar da merlin do da merlin ó agora virei nanatsu no taizai do merlin então vou terminar de limpar aqui vai ter me dado algum prêmio tá acabando a minha energia queria arregar essas plantas mas não sei como é que faz ah tá beleza como é que rega é uma idiota que novidade a tá o brincadeira até para regar precisa de energia caramba tá já reguei o que fazer como é que eu tinha que ser regador da minha mão ah tá tá entendi nossa tô ganhando um monte de semente de cenoura eu queria muito explorar ali e é muito ver que tem um em cima eu tenho que descansar de novo será que depois eu posso tirar essas pedras eu acho que sim tem mais alguma coisa ah tá ah tá tá ali a moedinha ali que eu queria te abriamo vim v v A CIDADE NO BRASIL